É Citroën? É francês. Olha lá para aqui. Olha, Notre-Dame de China. Há Notre-Dame de Paris e Notre-Dame de Chinês. Como é engraçado. Diz-se que ao Lala fica todo contente. É a Nina Bomba. Não quero é casar com a menina. O Junto também é lentejano. É só lá o Pedro porcada nas vindeiras que jogam aqui. Para isto também joga. Olha lá. A coisa é igual aos outros. Música 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 E ai, ai, é torto. Isto é o solo? Não deve ficar a seguinte coisa, não. Deve ser só amostras, não será? Deve ser amostras. Este aqui é o solo não deve ficar muito! Mas deve ser muito... Eu acho que é dos chineses, ou quer que carrinho elétrico? Não está a quergar isso. A gente já vai lá filmar o gajo. Olha o Citroën. É a Citroën? É francês. Agora não ficamos sabendo se isto é. Se é um cartão de carro. Aí tem as dobruguetas daqui ao lado, ali feito. Comissão infantária, coisa dessas. Centro, protecção, maternal. Centro de protecção infantil. É aquele ali, centro de protecção infantil. Olha lá. Esse gatinho. Olha lá para aqui. Não, não. Não é infantário, isto é uma creche. Olha os burrinhos. Aqui tem os parques de diversão. O panda e o mocho. Olha o Notre-Dame da China. Há o Notre-Dame de Paris. Há o Notre-Dame de Paris. Há o Notre-Dame de Chinês. O castelo? O castelo? O castelo? O castelo? O castelo? Sim, é o Notre-Dame de... É o Notre-Dame de Chinês. Sente hipo light. Pois é? Pois que calhar eu vou por aqui. Os prédios aqui? já são enormes as prédios vai ter casinos aqui, centro comercial por ali é só as chinocas mas são muito altos os prédios aqui mais um restaurante o que é que é aquilo, restaurante, tricotin uma peçaria, aqui do lado direita, esquerdo Jean, Jean estás a ver o teu Mcdonalds, também está em chinês e tudo McSmart, 5 euros Mcdonalds Mcdonalds é comboio é comboio superfície é comboio superfície é comboio superfície e ali está a outra duas casas de djegueira e vejam os caras ali passarem, ali o reflexo pesa tu, pisa até por isso estamos em Itália Isso é as ondas, mas aí lá dentro é o mar, e aí começa a ficar com o mar. Nós desejamos vê-la mais perto. Ou se calhar é efeito visual. Tais coisas a comer tortas, até sempre fazerem efeito. Verroi Merlin fica ali. E aí... O prédio de Esquenia. Grupa BPC. Qual? Rádio do Rádio, não é? Não, não é? Vem cá, Jardinzitos. Mas tem que ter elevador para uma bicicleta, que está quase no fim de um andar. Tem que ter elevador. O céu tem que esconder o mar. Deve ser um caso de ciclagem. Talvez. Não sei, não sei o que é que diz ali. Caralho de Esquenia está ali em Paris, não sei quem. Aqui do hospital não é, aquilo não é roupas do hospital. Mas é uma bruta prédio que devem fazer ali com certeza. E aqui deste lado, e olha os comboios ali com várias cores. Rosas e verdes. Olha os vagões. Aqui vem o comboio a passar agora. Dois andares. Estação para buscar o prédio todo. É um prédio verde? Sim. Com o dinheiro de tudo. Pois. Terrofo de baixo. Estação para buscar o prédio todo. É um prédio verde? Com o dinheiro de tudo. Com o dinheiro de tudo. Com o dinheiro da volta. A meter ali uma janela. Com uma gruazinha. E com a janela. E vai, 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 vai. Um fio ali para dentro. Para dentro. Que quer? Umas caveiras, né? Umas caveiras, né? Umas caveiras, né? A matoeira. Uma rua engraçada. que era? que era grande a mata está muito agindo que era grande a mata mas está grande a mata mas está grande a mata aquele negócio não está aí está muito lindo é pessoal que desenha desenha muito bem até olha lá esta câmera que não está bonita é pessoal que é muito chique por isso é pessoal que está metido por isso é o palhaço do brasil o novo e amor da ainda tô aqui porção e é uma coisa que diz três rodas né é só se elas abandonarem o piadinho é a marca mais antiga casa escuta ver piadinho e a gente não tem nada piadinho e semente isso é assim é para ver se você é só que este aqui este barcontentor que leva a ver ela vai dar aqui um porredão de coisas leva uma carrada foi a mesma faça por uma o bambu e o arco isso daquele lado o card foda e os banquinhos meio banco É um helicóptero ali, olha ali o helicóptero e vai começar a chover, temos ali os barcos com o tentouro, e o arco-íris, estamos em um sítio totalmente seguro, não está a mim nada? Apenas isso. Eu não estou a cabeça de todo lado, acho que a gente vai desconfiar, tu vai ser minha bomba. Eu estou a dormir, ainda por cima agora, e desconfio. E o pessoal lá que se vindo, ainda faz com um. Eu disse que a aula fica todo corta. É minha bomba. Agora quero casar com a minha bomba. É uma bomba de menina. 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 Um jogo também é lentejano. Não é só lá o pé do mercado de meninas que jogam aqui em Paris. Também jogam, olha lá. Ah, jogar a coisa. É igual aos outros. Mas deve ter uma coisinha para medir. Com ímã e tudo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Mas até tem ímã para apanhar as coisas, veja lá. Tem, tem também. Tem também? Tem. É igual. É, o que é isso? É, o que é isso? A pedrinha está ali, tem que acertar, não é? Para fazer uma organdela, todos têm que jogar daqui, quem bater ou ficar mais perto é que ganha. Vai jogando daqui para lá? Naquela organdela que está ali no chão. Aquela organdela tem uma organdela, sim. É para ali para o fundo. É para ver que se come a peça da pedrinha, não é? Aquela é uma pedrinha, é uma bolinha. Olha outra vez. E se bater na outra, olha, olha. Ficou perto. Mas isso tem regras. É que não sei, nunca joguei. Como é que chamou o nome do jogo, não sabe? Não lembro. E logo vai ter que me acrescentar. Que ela é junto. O nome do jogo. Olha lá no mercado das banheiras. Olha lá no mercado das banheiras. Em Portugal. Olha lá. Põe-te aqui esta parte. Tem dois logo. Já para depois ganhar esse jogo. É bom, pois vai dar de centro. Disneylândia, Paris. Paris, Torre Eiffel. Já temos a cama já. É que foi só puxar para a frente. A Lucília está feliz. Já está ali a cerveja dela daqui. Da Cro... Cronin. A Lucília já está ali a fazer a refeição. O que é que achas disto? É queijo. É queijo. Lucília, o que é que achas disto aqui da comida? A pena é não ter grilhados. Não ter grilhados? Mas é bom. E a supinha, como é que estava a tua supinha? É boa. Que ela é igual a esta aqui. É de 40, 41, 42. 1,30. Estás a ver? O que é que aconteceu, Lucília? Pagá duas horas, espiro uma casa. Penho para atrapapela. Higiénica. Amarelo, cor de laranja. Cor de rosa, preta, azul... Atristas anda todas chaltas. Anda todos chaltinhos. Então, vê lá, podiste ter trazido um vaso aqui, vê? Se quiser deixar de tomar, venha para aqui morar. Olha, de tomar e de comer. Ai, tão fofo aqui. Tão fofinho, olha. Não tiveste com o papo Francisco. É, papo Francisco, é marivão. E a sua amiga, quem é que é? Peço que não os conheço lá de mim. Não conheço lá de mim. Mas até é calor. Olha aí, tantos cadeados aí, se fica a lado. Até mas tu gostas dessas alturas. Olha lá para baixo. Eu estou andando para baixo. Mas deste lado aqui é melhor. Tem um buraco grande. É melhor para desmar o fundo. Até o cima, quem é que achas a passar aí? Hã? Está muito frio, muito a ver. Está frio, muito a ver? Está só? Já está chovendo. Olha para a língua, olha para a máquina. Fica mal, vá. Faz adeus. Tchau. Paris, Paulo, Lúcio. Bem-vindo a Veneza. Encontramos-nos no Sara. Estamos por Marrocos. Da Serra de Navarro, por Londres, por Gibraltar. E na Ilha Terceira, nas Berlindas. Eu soube. E na Ilha Terceira, nasceira, 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 nasceira. Tchau, tchau. O navio que foi para o mar, o nome do navio era Bula de Chá, o vento soprava, a proa rompia, no mar ninguém nos via. O baleeiro chegou por fim, trazendo açúcar e um chá para mim, depois da caça acabar, voltaremos a ramar. Depois de dias em alto mar, avistamos a baleia para caçar, o capitão então gritou, não há como fracassar. O baleeiro chegou por fim, trazendo açúcar e um chá para mim, depois da caça acabar, voltaremos a ramar.